Que ovos são saudáveis? Você já sabe, né? Mas você sabe escolher qual o melhor ovo para quem quer emagrecer? Ovos brancos, ovos orgânicos, ovos vermelhos. Qual tem mais nutriente? Nutri, vem comigo que eu vou te mostrar. Um passo importante ao escolher os ovos é a validade. O ovo tem que ser fresco para que você tenha todos os nutrientes. Independe do ovo ser branco ou vermelho, isso não muda a quantidade de nutrientes dos seus ovos. O mais interessante é você consumir ovos caipira ou então estes livres de gaiola, né? Que são os ovos de galinhas que são criadas soltas. Essa é a melhor opção. Para a gente que mora aqui no sul de Minas Gerais é facinho encontrar ovos caipira, que eles são mais nutritivos. Ou então essa opção que as galinhas são criadas livres. Outra coisa interessante, por exemplo, esse ovo aqui. Ele fala que tem selênio, ômega 3. Dá a impressão que ele é mais saudável que um ovo comum, né? Mas não, todos os ovos têm ômega 3, todos os ovos têm selênio. Então todos os ovos têm uma composição legal. Você não precisa pagar mais caro por ele. Se for consumir uma qualidade, é orgânicos, livres, as galinhas soltas, né? Criadas soltas ou o ovo caipira é a melhor opção. Combinado? A probabilidade de eu falar a melhor Criadas soltas ou ovo...